Olá hoje eu tô aqui no Colégio Pedro II para mostrar um trabalho muito legal dos professores Cristiano, Marcel e Alan sobre anamorfismo, olha aí! E é o Pedro Segura Tudorada? Tudor! Mais como é que é? É tabuada! Música Olá, eu sou o Cristiano Marcel e esse Alan somos professores do Colégio Pedro Segundo Campus Realema, falando do trabalho de Ano Morfismo feito pelos nossos alunos. Confira um pouquinho o que os nossos alunos fizeram Vamos lá A ideia, quando a gente teve Foi muito difícil, a gente teve várias ideias Porque a gente tinha que pensar também No lado da prática Que nós fomos alunos do terceiro ano Como que a gente vai desenhar Um negócio em 3D no chão Na parede, ou sei lá Então a gente pensou nesse buraco Buraco negro E foi muito Difícil de fazer A gente fez um protótipo Numa folha 4 E foi fácil de fazer Mas depois de passar por São 8 papéis 40 quilos no total E quando a gente juntou esses 8 papéis A gente ficou olhando Nossa, muito grande Como a gente vai fazer isso Não tem compasso desse tamanho, não tem régua Não tem nada, vai ter que ser tudo no olho E como que eu vou fazer tudo no olho Se essa matéria de matemática Que a gente deu esse ano Já foi difícil de visualizar As imagens que a gente tinha que fazer Os cálculos, etc Já foi difícil Imagina fazer isso tudo Então A gente começou fazendo as linhas Nessa peça, nesse formato Porque elas tem que ficar Não reta Mas não totalmente Círculo Então A gente foi fazendo no molho Apoiando o cotovelo E fazendo o movimento circular E depois a gente começou fazendo Essas elipses E como a gente ia fazer elipse Num papel desse tamanho A gente teve a ideia Então De pegar barbante E fazer Uma cruz E aumentando pra cima Fazendo a elipse em si Que ela vai Alongando Na extremidade Então a gente fez Seis elipses no total E foi juntando Uma na outra Primeiro a gente viu Que eu pensei Nossa, não vai dar certo Porque não tá dando A ilusão de buraco Não vai dar Então a gente pintou Quando terminou de pintar Faltava uma coisa Que era fazer Esse efeito escuro Pro claro Que é O efeito mesmo Do buraco Porque se você tá olhando Pro buraco Ele vai ficando escuro No final Então a gente teve que fazer Esse efeito degradê Do preto Pro brão Vai subindo Vai esticando Porque tem um ponto fixo Que você olha Pra conseguir perceber A profundidade Porque tudo Se ele alonga Todo com um ponto só Só em um ponto Você consegue ver ele Do jeito que a gente Quer que você veja Que é O buraco em si Então Tudo A gente foi Estudo focando Nesse ponto visual E Foi bem difícil fazer Mas Conseguimos Quando terminou E viu que tava Num certo E as fotos Tavam legais Todo mundo veio Tirar foto Pedindo que tava pulando Num buraco E o vídeo Ficou muito engraçado Então foi muito bom Ver a reação De todo mundo E é isso A princípio A gente não tinha uma ideia Pra fazer Com relação ao trabalho A gente teve várias ideias A gente pensou em fazer Como se fosse um Redemoinho Pra fazer uma Redemoinha psicodélica Aí depois a gente Buscou Tratar de uma coisa Mais fácil Que aí seria Como pode ver O TURB Aí a gente pensou Que pô Vai ser um trabalho Bem fácil Fazer um pulo Só fazer aresta Versa Só que a gente Lidou com uma coisa Que tipo É tridimensional Então a gente pensou Que seria fácil Mas não A gente teve que lidar Com diversos problemas De tentar ver o ângulo certo Com maior precisão E tipo Acho que foi um trabalho Muito importante pra gente Porque a gente tentou Meio que Buscar até o fácil Mas não tem jeito A gente tem que Aplicar um pouco De matemática Ter os conceitos básicos De o ângulo certo A visão Tudo bem Trabalhoso Eu gostei muito do trabalho Inicialmente O professor mandou Vários vídeos pra gente Mostrando exemplos Desse trabalho E a maioria dos trabalhos Tinha um relevo Como Uma das artimanhas Para melhorar essa visão E Essa foi uma das artimanhas Que a gente usou Para usar a escada Porque Dá mais essa ideia De uma visão melhor Uma visão que está Pulando Para fora dos seus olhos E Aí a gente viu Vários vídeos E com o tema Da semana que está A hora da luz A gente pensou Inicialmente Fazer uma lanterna Saindo os raios Mas A gente achou Que ia ficar muito complicado E a gente achou Que até ficaria mais Legal A ideia do prisma Ficaria Relacionaria com o tema Mesmo assim Que seria luz Aí A gente escolheu Um ponto Que foi montando A figuratura Desse ponto Tanto é Que se você olhar De qualquer outro ponto A figura não se encaixa Perfeitamente E fica aparecendo Meio deslocada Não faz tanto sentido Muito legal o trabalho Aqui no Colégio Pedro II É ou não é? Se você gostou do vídeo Deixa aqui no seu gostei E se inscreva No canal Matemática Rio Beleza? Pode se inscrever aí Tá bom Bora Vai Bora Tchau Tchau Tchau